Bom dia a todos, havendo número regimental, declaro aberta os trabalhos da primeira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Ações de Polícia no ano 2021. A gente está aqui a presença do deputado Charles Batista, coronel Salema, doutora Marta Rocha e Carlos Canela. E o deputado Márcio Gualberto, deputado. Doutor Carlos Augusto, por motivo de saúde do seu familiar. Eu passo a presença, para que eu faço o leitor dos relatórios. Para darmos início à pauta desta reunião, solicito ao deputado coronel Salema para apresentar os seguintes pareceres. Projeto de lei 3214 de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 2526 de 22 de janeiro de 1996, que proíbe em todo o território do estado do Rio de Janeiro, um ingresso e permanência no interior de boate, cinemas, teatros, públicos, estádios, escolas de samba, estabelecimentos semelhados, de pessoas portadoras de qualquer tipo de arma. Parecer dado pelo deputado Carlos Augusto. Pode ler o parecer, deputado Salema. Foi favorável, não, então, parecer favorável com emendas. A proposta da nova deputada Marta Rocha Meritório deve prosperar, uma vez que pretende alterar e ampliar o alcance da lei. 2526 de 1996, o objetivo de garantir aos senhores, na proposição, uma maior segurança em seus momentos de lazer, evitando assim que pessoas possam permanecer portando suas armas de fogo em ambientes com venda de bebidas alcoólicas. Desta forma, com a finalidade de aprimorar o presente para a lei, acolho as emendas propostas pelo novo deputado Marcio Canella, na 5ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança e Ações Polícias, no dia 30 de maio de 2019. Só para acrescentar que tinha um voto divergente do deputado Marcio Canella nesse projeto e foi acolhido nesse relatório do doutor Carlos Augusto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os seus que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 2290 de 2016, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 279 de 26 de novembro de 79, e institui a gratificação de encargos especiais por produtividade de paga individual no estado do Rio de Janeiro. O relator, deputado Coronel Salerno. O parecer foi contrário, porque a presente proposição foi submetida na data desta comissão por força das disposições contidas no artigo 26, 25 do Regimento Interno, que tem por objetivo instituir encargos especiais em razão da apreensão de armas de fogo irregulares no estado. Entretanto, a lei que se pretende alterar dispõe sobre remédio, não comportando em suas disposições a inclusão de destinatários legais, categorias profissionais que não as correspondentes aos militares estaduais. Vai destacar que a questão da recompensa financeira já está prevista em outra lei, que é a 4365 de junho de 2004, e foi regulamentada pelo Decreto 35887 de julho de 2004. Esclareço ainda que o citado decreto estabelece o passo a passo para o efetivo cumprimento das disposições contidas na lei, que assim como o decreto regulamentador, se encontra em vigor. Assim, sendo o meu parecer ao contrário do projeto citado. Eu queria pedir vista do projeto. Boa noite. Autorizada, os seus deputados concordam? Como eu estou na presidência, eu mesmo tenho que apresentar. Então, vai ser, pela vista, retirado de falta de solicitação de vírus. Projeto de lei 3340A de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, pelo qual o comando-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro fica autorizado a disponibilizar cães em atividades com falo de armas, drogas e explosivos, busca e captura de pessoas perdidas, soterradas e ou homicidiadas para cada comando do policiamento de área, CPA. Parecer do deputado Coronel Salento. Eu fui favorável à emenda número 1 e à subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, a emenda número 2. O presente projeto de lei retorna a esta comissão para nós duas emendas de plenário. A emenda aditiva 01, que acrescenta o parágrafo no artigo 2º, que visa proporcionar condições adequadas de nutrição, hidratação, e ventilação, de forma a proporcionar o bem-estar dos animais. A emenda modificativa 02 pretende encaminhar para adoção responsável os cães que não estiverem mais aptos para atividade. A subemenda, a emenda número 02 da Comissão de Constituição e Justiça, que corrige erro material, também tem que ser acatado. Diante do exposto, o meu parecer é que as emendas de plenário ao projeto de lei 3340-217, é favorável à emenda 01 e favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, à emenda 02. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer do deputado Coronel Salerno. Os próximos são pareceres que eu fiz. Aí eu precisava... Então, tem mais um. Tem mais um meu aí. Qual é, deputado? É o 321 de 2019 do MINK. E o programa Cão Solidário de Adoção... Desculpe, deputado. É porque eu falo de cães também, né? Desculpe. Projeto de lei 321 de autoria do deputado Carlos MINK, que cria o programa Cão Solidário de Adoção de Cães abandonados no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Bem, eu também sou contrário a esse projeto. Meu relatório explica no seguinte. A presença de proposição, submetida à análise desta comissão, por força das exposições do Regimento Interno, visa instituir o programa de adoção solidária de cães abandonados, cujo objetivo é garantir aos animais abrigo, tratamento veterinário, alimentação e evitar, sobretudo, os maus-tratos. Verifique-se que no projeto de lei em questão, a louvável preocupação do nosso amigo deputado Carlos MINK em preservar a integridade física, a saúde e a proteção dos animais contra práticas cruéis. Para tanto, uma das medidas elencadas requer o atendimento de requisitos de natureza médico-veterinária, treinamento e adestramento para a posterior inserção dos cães na Polícia Militar, para atuar em ações de localização de drogas, pessoas aparecidas, entre outros. Não obstante o mérito da iniciativa, esclarecemos que o atendimento dos cães para emprego policial é iniciado na mais tenra idade do animal, e apenas algumas raças estão aptas para tal mistério. E, recentemente, inclusive, a Polícia Militar trocou o seu plantel. Acrescente também que o fato da Polícia Militar já possuir em sua estrutura o BAC, que é o Batalhão de Ação com Cães, unidade operacional com expertise no emprego de atendimento de cães policiais com recursos humanos e materiais capazes de cumprir com efetividade, as missões que eles são afetas. Dessa forma, entendo que a inviabilidade de utilizar cães descritos no revê do projeto para ação policiais. Então, meu parecer é contrário ao projeto 321 de 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu quero dar meu voto favorável ao projeto. Aparecer do deputado Canela, perdão, do deputado Coronel Salema, aprovado com voto favorável ao projeto... Meu voto é favorável também, deputado. O deputado Márcio Canela também voto favorável. Doutor, tem mais um meu aí, da 10.36. Só um minutinho. 10.36. Projeto de lei 10.36, que dispõe sobre a serenidade na tramitação do processo administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez aos policiais civis e militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária e aos agentes de segurança sócio-educativo. Aparecendo o deputado Mar... Perdão, deputado Coronel Salema. É totalmente favorável. Parabéns, doutora, por mais esse projeto, que tem projetivo atribuir mais celeridade aos processos administrativos de concessão de aposentadoria por invalidez de servidores da segurança pública e fixem até seis meses o prazo de finalização. Muito bom, doutora. Verifique-se no projeto de lei em questão a louvável preocupação da autora na tramitação dos processos de concessão de aposentadoria por invalidez, de modo a assegurar aos servidores da segurança pública tratamento digno e humano no momento de grande fragilidade e vulnerabilidade daquele que um dia serviu ao Estado. Por certo, uma rápida instrução desses processos está em consonância com o princípio administrativo da eficiência que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Além de assegurar instituições públicas, de transparência e credibilidade em seus processos administrativos de concessão de benefícios pridenciários na aposentadoria por invalidez, para os destinatários civis desta proposta e para os militares estaduais, a efetiva garantia de seu sistema de proteção social cuja denominação está prevista na Lei Federal 13954 recente agora de 2019. Então, meu paro de ser totalmente favorável e louvável o seu projeto, doutora. Mais uma vez, parabéns. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Eu agora, presidente, tenho dois projetos para dar parecer, mas eu precisava dos pareceres. Não estão aí, não? Estão na pauta, deputada, no seu WhatsApp. Não, querida, eu sei que estão aqui, mas não estão o teor do parecer. Só tem... Não, esse que a senhora... Desculpa. Esse que a senhora está lendo é o roteiro. Tem um outro documento no seu WhatsApp que se chama pauta, que foi enviado antes, junto com o edital. Essa emenda de plenário aqui, 2695? Isso. Isso. E o projeto 1186, de autoria do Zaca? São esses dois? Isso. Então, vamos lá. No final dessa pauta. Posso... A presidência, o deputado com a nossa lei. Então, vamos lá, gente. Vamos agora analisar aqui o... Pareceram a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia as emendas de plenário ao projeto de lei 2665, de 2017, que dispõe sobre a comercialização de tipos de aparelhos celulares da outra providência de autoria da deputada Zeidã. O relatório é a deputada Marta Rocha. Na verdade, o parecer é contrário às emendas do plenário, porque trata-se de duas emendas de plenário do novo deputado Carlos Osor, ao projeto de lei da nova deputada Zeidã, que dispõe sobre a comercialização de chips de aparelhos celulares. O presente projeto visa estabelecer novos requisitos para a compra de chip de celular, impondo regras mais rígidas para o adquirente, tendo como objetivo combater a entrada de celulares em presídios. Foram propostas duas emendas de plenário que visam suprimir dados como o número da cédula de identidade e o endereço do adquirente, não contribuindo para o aperfeiçoamento da proposição. Diante do exposto, meu parecer é contrário às emendas. Acompanho o voto da deputada Marta Rocha. Está vendo quem queira que discutia? Então, o projeto foi aprovado. Vamos para o próximo da posta. O segundo projeto, o projeto de lei 11 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a reinserir os agentes de segurança pública aportadoras de deficiência física adquirida em ato de serviço nos quadros ativos de suas respectivas corporações, parecer favorável para as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta tem como objetivo considerar o agente de segurança pública competido por deficiência em ato de serviço... Não pode falar, estou vivo aqui. ...exercendo funções compatíveis com todas as ações em suas respectivas corporações. No curso do processo legislativo, a presença de matéria recebeu um parecer pela funcionalidade com emendas pela Comissão de Constituição e Justiça. Assim, por não haver óbvios jurídicos e no mérito, sem matéria de interesse público, que reconhece que o valor do serviço prestado pelo setor policial que adquiriu uma deficiência física regular, então, o exercício de sua atividade municipal, conselhando a opção de escolher permanecer um serviço ativo ou continuando com esse projeto, então, este projeto merece ser aprovado pelo Parlamento. Diante do discurso, pode parecer afavorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem, então, a matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a matéria foi aprovada. Senhores, alguém quer fazer o uso da palavra, já que este foi o último projeto apresentado? Não. Então, sendo assim, vamos encerrar a sessão por hoje. Alguém quer usar a palavra? Não, não. Não tem, gente? Então, vamos lá. Não havendo mais nada a tratar da presente sessão, agradeço a presença de todos. Dou por encerrada essa reunião. Lembrando que nossa próxima reunião vai ser dia 4 de maio, caso não haja necessidade de outra reunião. Então, dia 4 de maio, nossa próxima reunião, todos serão informados e vão receber o link para acesso. Então, até daqui a pouquinho na nossa sessão. Bom dia a todos. Bom dia, coronel. Bom dia, Marta. Bom dia, Charles. Valeu, comandor. Bom dia, Márcio Gouveia.